Eu sempre gostei, desde o início do meu Instagram, e quem nem perguntou se tinha alguma coisa que fez dar certo, foi esse, o ser autêntico. Eu sempre criei minhas próprias coisas, meus próprios lemas. Um deles que eu estava falando é o já é real. Então, em várias vezes, principalmente quem fala de lei da atração, por exemplo, usar muito o está feito, está feito. Então, eu falei, eu quero criar alguma coisa mais minha. E aí, eu falei assim, bom, para dar aquela dica para a pessoa que está sempre, que olha para o mapa dos sonhos, por exemplo, e sente dúvida. Será que vai realizar? Aí, eu falo, mentaliza, já é real, já é real. Aí, se tornou um lema também, que as pessoas sempre repetem. Já é real, já é real, já é real, que acaba pegando. Isso acontece muito no Instagram. É tu conduzir a tua audiência, tu guiar conforme aquilo que tu acredita e trazer esses lemas para fortificar cada vez mais a tribo. Entendi. Legal, isso aí. Tem mais alguns comentários aqui que eu vou ler. Comentário da Marcele Nunes. Uma pessoa de mau humor acaba deixando as outras de mau humor também. Isso realmente é energia. Isso tem um tempo atrás, já tem uma hora atrás. Uma pessoa pode contaminar a outra de acordo com aquilo que ela exala, seja positivo ou negativo. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.